Que mistura Pink Floyd com The Doors E com Country E que é mais ou menos uma hora de duração Não, né? Então, até amanhã, vamos lá Eu acredito em outros mundos Eu acredito em tudo que vejo E os sonhos impossíveis De calor pra todo mundo Eu acredito no infinito No distinto e no invisível Nas verdades relativas Nas atitudes distraídas Mas não preciso Eu acredito em outros mundos Eu acredito em tudo que vejo E os sonhos impossíveis De calor pra todo mundo Eu acredito em tudo que vejo No distinto e no invisível Nas verdades relativas E nas atitudes distraídas E nas atitudes distraídas E nas atitudes distraídas E nas atitudes distraídas Eu acredito em tudo que vejo E nas atitudes distraídas E nas atitudes distraídas Amém. 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 Amém.